Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Olá, graças e paz. Boa noite a todos. Neste exato momento, peço que você se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que o Senhor enviou para todos nós. Estamos iniciando a oração das 18 horas. Hoje, 3 de junho, quarta-feira, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura e a reflexão no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. E a palavra diz, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, ovelha, junte-se ao rebanho. Sim, a igreja é o grande rebanho de Deus na terra. Em todos os tempos, o bom pastor deseja que, no seu imenso bando de fiéis, espalhados por todo o mundo, nenhuma ovelha esteja sozinha ou afastada do grupo. Infelizmente, a onda de desengrejados tem crescido e alcançado muitos que tiveram alguma decepção ou dificuldade na igreja. Mas estar vinculado a uma igreja local é fundamental para que você possa, como filho de Deus, encorajar e ser encorajado a amar e servir ao Senhor. O versículo de hoje é totalmente claro a esse respeito. Não devemos deixar de nos reunir como igreja, como alguns fazem. Não há outra maneira de ser rebanho sem estar unidos uns aos outros. A unidade no corpo de Cristo faz parte dos planos de Deus para a sua igreja aqui na terra. Por isso, se você é ovelha, ou seja, se é um crente na palavra de Deus, que já nasceu de novo e deseja crescer na fé, no amor e conhecimento de Deus, você precisa urgentemente juntar-se ao povo de Deus. Amém? Meu irmão, minha irmã, nesta noite trago três conselhos, três verdades, três dicas, sim, junte-se hoje mesmo ao rebanhão de Deus. Vamos lá, primeiro ponto, se ainda não faz parte de nenhuma igreja. Tome nota, primeiro, ore e peça ao Senhor, para que te possa mostrar e conduzir a uma igreja evangélica idônea e fiel às escrituras. Segundo, você precisa ser atuante na igreja. Acompanhar simplesmente mensagens ou pregadores pela internet não te torna parte da igreja. Não seja apenas ouvinte, mas praticante. Terceiro, vale a pena estar em família, mas ainda não somos perfeitos. Lembre-se que em todas as igrejas locais, poderemos ter problemas ou desconforto. Somos humanos e carentes da misericórdia de Jesus. Busque a ajuda de Deus para manter a sua fé sólida na sua palavra, apesar das dificuldades. Segundo ponto, se você se desviou do rebanho. Vamos lá, primeiro, se andou errante neste mundão, mas sente falta do bom pastor, hoje é dia de voltar ao aprisco das ovelhas. Segundo, porque sofreu decepção na igreja, perdoe e volte. Lembre-se que as igrejas são compostas por pessoas falhas, como eu e você, que estão sendo aperfeiçoadas por Jesus. Terceiro, por algum motivo grave de seu passado, se acha que não consegue congregar junto a este grupo específico, Ore e busque, com o auxílio de Deus, uma outra igreja onde possa estar em paz com os irmãos, possa criar raízes e dar frutos. Vamos lá, primeiro, seja uma ovelha grata e atuante, busque ser mais frequente, pontual e se envolva com os outros irmãos, encorajando-os na fé e no amor de Cristo. Lembre-se, a ovelha sozinha torna-se alvo fácil de predadores. Segundo, procure sempre conhecer mais a Deus e se fortalecer através da leitura, pregação e estudo da Bíblia, juntamente com outros irmãos. Precisamos uns dos outros. Terceiro e último, se conhece alguém que está afastado da congregação, procure-o, ore e incentive essa pessoa a voltar para a comunhão na casa do Pai. Amém? Meu irmão, minha irmã, nesta noite, lhe convido a orar junto comigo. Feche os olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Repete comigo a oração. Senhor, faz-nos um só rebanho, um só corpo em Cristo, para que o mundo conheça que enviaste Jesus. Torna a tua igreja mais unida em amor. Ajuda-me a ser parte atuante e não esperar sempre receber algo das pessoas. E reúne aquelas ovelhas que andam afastadas do teu povo e cura as suas feridas. Ajuda teu povo a se importar mais, amar mais, servir melhor, doando-se mais e fazendo tudo conforme tu queres. Que em todas as igrejas locais, o teu rebanho possa ser edificado na fé, com mais oração, encorajamento, perdão, envolvimento de recursos e amor, Para assim viver, crescendo em harmonia, uns com os outros, na família da fé. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e louvamos o seu santo nome. Amém e graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, meu irmão, que mensagem edificante nesta noite. Compartilhe agora, pois a sua atitude vai alcançar outras vidas. Compartilhe no grupo, no WhatsApp, marque aqui no Facebook, no Instagram ou no Youtube. Deus seja louvado. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus.